Durante julgamento, os ministros da sexta turma do STJ citam o excesso de habeas corpus e necessidade de priorizar os que afetam a liberdade. O habeas corpus analisado pedia a extinção de ação penal contra réu que não está preso nem é idoso, situações onde caberia prioridade. A defesa alegou a existência de duas ações penais idênticas contra o réu, a chamada litispendência, e requereu a extinção de uma delas. O caso foi levado à apreciação da sexta turma no último dia 19, por ordem do Supremo Tribunal Federal, que acolheu o pedido da defesa e determinou seu julgamento imediato. Em 2020, o habeas corpus teve a liminar negada porque o ministro Rogério Schietti Cruz, relator da ação, concluiu que o processo não mereceu tramitação preferencial, pois o réu não se enquadra em nenhuma situação prioritária. Na análise do mérito, o colegiado denegou a ordem por entender não ter sido demonstrado que as duas ações se referissem aos mesmos crimes, tendo inclusive datas diferentes. E de acordo com a jurisprudência, se as instâncias ordinárias não reconheceram a litispendência, não cabe ao STJ reexaminar o caso e suas provas para chegar à conclusão diferente. No julgamento, o ministro Schietti afirmou que os tribunais superiores enfrentam uma quantidade cada vez maior de habeas corpus e recursos em habeas corpus. Todavia, como são milhares de habeas corpus distribuídos a cada ano, remanescem o objetivo e o esforço conjunto de conferir rápida solução àqueles processos que discutem o status libertatis do indivíduo, com resultado que possa levar à revogação ou ao relaxamento da prisão. Na ocasião, o ministro usou números para ilustrar as afirmações. A título ilustrativo, de janeiro a agosto do ano em curso, a média de distribuição e registros na primeira sessão da STJ foi de aproximadamente 4.300 demandas para cada ministro e na segunda sessão de 3.600 por julgador. Já a média da terceira sessão está em 7.500 medidas ou recursos por magistrado, uma média mensal superior a mil. Ainda, o número de decisões monocráticas e colegiadas no âmbito das duas turmas de competência criminal no mesmo período é aproximadamente de 12 mil por ministro. A manifestação do ministro Rogério Schietti Cruz foi acompanhada pela ministra Laurita Vaz, que reforçou a necessidade de análise prioritária dos feitos que efetivamente exigem mais urgência na apreciação. O ministro Sebastião Reis Jr. ressaltou que o problema da elevada carga de processos e os impactos na atividade jurisdicional deve ser objeto de reflexão, não só no Poder Judiciário, mas também no Ministério Público e na Advocacia. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, por sua vez, enfatizou que o cenário enfrentado pelos colegiados criminais do STJ impõe a necessidade de uma administração criteriosa dos julgamentos, com a definição de preferência para os casos urgentes.